região aqui, baixo sul da Bahia, tá meio frio, chovendo, acabei de tirar o plástico aqui do canteiro e olha só a belezura aí do coentro pessoal, ó, ó que lindo esse coentro, show de bola, lindo de se ver mesmo quanto na areia aí pode tá chovendo, pode tá sol quente, que ele sempre vai dar um resultado aí pra você maravilhoso vamos plantar na areia pessoal, vamos plantar na areia que é sucesso garantido, viu? ó, o outro menorzinho cá, é isso aí, trabalhar com Deus na frente, que é só vitória vamos plantar para nós, vamos plantar na areia